Foi aqui o Presidente da Junta, quantos anos? Foi, três mandatos. Três mandatos. Três mandatos. E foi no tempo que o edifício da Junta Freguesia, que, portanto, que está a funcionar, foi eu que mandei, nessa altura, que mandei fazer, mandei construir, de uma forma, o mandato. A Junta Freguesia estava ali numa rua Visconda, que era antigamente o Clube do Rui, que os bares chamam a Luís, e de mau extração, mas juntamente com a Segurança Social, foi à Guarda e então fizemos o edifício em conjunto. E a Segurança Social, portanto, a Casa do Povo, nessa altura, a Casa do Povo, ficou, portanto, com metade, e nós ficamos com a outra metade e com o Sorão de Cima. Portanto, foi uma obra bastante importante, e para essa altura, com o Salão, fazia-se lá, reuniões, havia linceios para o rei de folclórico, etc., e fez-se construir, que está hoje o edifício funcionar. Você também está ligado às fiarres? Não, não, ao rei de sol. Ao rei de sol, ao rei de sol. Ao rei de folclórico, não foi. Então, ontem fomos a Vila Nova de Gaia, portanto, a atuar, e fomos a, o sábado, e fomos a Rio Tinto, e fomos a Alto do Incha também. É típico? Típico, é típico internacional, é cultura, portanto, é cultura. É a cultura local. E você é que foi o fundador? Foi, já foi o fundador do rancho. Quando estive na junta, havia lá os ensaios, para não ir abaixo, o rancho, era antigamente o que foi criado, o rancho da Casa do Povo, o rancho de folclórico, da Casa do Povo, e não foi escola. Era isso, portanto, era que estava lá a Casa do Povo. As Casas do Povo passaram, portanto, a desistir, não é? E eu depois tomei conta dele, para não ficar sem rancho. E até hoje, ainda porque sou presidente do rancho de folclórico. Chama-se, então, atualmente, Rei de Luz, o nome? Do rancho de folclórico, Associação de Cultura Popular. Certo. O Salveiro, foi com o presidente de Louveia que trabalhou? Foi, foi, foi. Como é que foram esses mandatos? Bom, hoje foram, andamos a Daz, ainda hoje, a Daz, a Daz, a Daz, a Louveia, quando andamos, a Feia com o Elta, que construía, portanto, o benefício de sede, a Junta da Freguesia. O que se pode dizer, era como a unha pródia de vocês, e a Daz, bem, muito bem, muito bem. Tanto é que, agora, portanto, há cinco, seis anos, convidou-me para fazer parte da mesa de Santa Casa da Misericórdia. Portanto, eu trouxe muito bem, uma amizade muito bem. É uma grande amizade. É uma grande amizade. E é uma amizade por Fosco, por sua tese. Sim, sim, às vezes, às vezes, portanto, eu, quer dizer, além, portanto, de trabalhar e com gosto, também, a minha parte é de ser barrista para se fazer alguma coisa. Eu andei na Junta, eu andava, levava, amanhã, na minha carrinha, gratuitamente, levava o soal, também fiz, também foi construir o Parque de Merendas. Também construiu. Está lá, tem uma placa, foi inaugurada por o Presidente Louveia, e, então, o Presidente da Junta, Zé Silvério, Máxima Almeida. O Silvério fez muitas obras, muitas obras aqui. Eu fiz, mas, então, um dos caminhos vicinais, tanques, e, então, também, outra coisa. O cemitério do Pocinho também foi no meu tempo, também. Também foi me dar construído. Agora é a memória. Deixei, quer dizer, pronto, graças a Deus, os homens passam e as obras ficam. No seu caso. É o mesmo caso.